Tocou para o Elias, joga lá para o lado esquerdo, olha o Dentinho aí, Roberto Carlos vai passar, já passou, bola para ele, chegou no fundo, lá vem a batida, bola toca no zagueiro, olha a sobra! Gol do Corinthians! Dentinho para a festa do torcedor do Corinthians em Montevideo, na marca dos 18 minutos, fica feliz o Mano Menezes, uma linda jogada Dentinho, Roberto Carlos, o cruzamento foi quase um chute para o gol do Roberto Carlos, a bola bateu no zagueiro e se ofereceu para o Dentinho, que chegou de frente, para meter no fundo do gol! André Rizek, 18 minutos, olha a jogada aí de novo André, 1 a 0, o Corinthians na frente em Montevideo! Roberto, interessante, o Roberto Carlos chutou essa bola aí, já para dar rebote, ele viu que a chance que ele tinha, ele foi muito inteligente Roberto Carlos, chutou forte para dar rebote, como aconteceu, o Dentinho concluiu, o Dentinho que está jogando na direita, mas fez a jogada pela esquerda e concluiu pela esquerda, o Dentinho é nesse ano até aqui, o que era o Jorge Henrique no ano passado, o jogador que está decidindo os jogos para o Corinthians. Está aí o Juscelet, grande toque, posição legal do Yarley, está desarrumado o time uruguaio, devolveu de novo no Juscelet, Elias pede no meio, lá vem cruzamento, Elias de cabeça, gol do Corinthians! Elias de cabeça para matar o jogo em Montevideo! E méritos para a jogada do Juscelet, né, que rouba uma bola no meio de campo, faz a jogada com o lado direito do jogo, o cruzamento do Moacir, que também foi bem para cima da marcação, olha só o lance é Yarley, o Juscelet recebe, lá vem cruzamento, Elias está livre no meio dos zagueiros, 2 a 0, André Rizek, o Corinthians liquida o jogo em Montevideo! Que saúde do Juscelet, hein, que saúde roubou a bola, de novo fazendo uma boa partida do Juscelet! É o ano, o Juscelet é um jogador que foi aprendendo no Corinthians, né, esse é o mérito do Mano, o Juscelet evoluiu muito de um ano para o outro, mérito muito dele desse gol aí, o Corinthians se mantivesse 2 a 0, Milton, vai ser a primeira vitória por mais de um gol de diferença do Corinthians na Libertadores! E aí o Elias brincando, você viu só? Foi de cabeça, hein, professor? 2 a 0, Corinthians!